Então, doutor. Hilda, depois de examiná-la mais uma vez e tendo analisado os resultados da sua corbiópsia, eu posso afirmar que, embora o seu nódulo seja pequeno, o laudo da biópsia confirmou que ele é maligno. Você tem um carcinoma ductal infiltrante com cerca de um centímetro. Vamos ter que removê-lo. Remover? Como assim? Eu vou ter que operar? Eu vou perder o seio, doutor? A sua cirurgia pode ser conservadora. É o que chamamos de mastectomia parcial. Vamos tirar apenas o segmento da mama que engloba o tumor e o tecido em volta dele. Tirar o tecido? Mas quanto? Como assim? Eu vou ficar deformada com um buraco no peito assim? Calma, Hilda, calma. Eu vou explicar tudo direitinho. Durante a cirurgia, haverá um cirurgião plástico presente. E se houver necessidade, ele fará a cirurgia reparadora mamária na mesma hora. Podemos conversar mais sobre isso depois. Quanto à cirurgia em si, ela será feita com anestesia geral. E você poderá voltar para casa amanhã mesmo. E depois, doutor? O que acontece? Em função do tamanho do tumor, as suas chances de cura são muito grandes. É claro que ainda faltam alguns exames que serão realizados logo em seguida à cirurgia, com o material colhido na hora. E vai ser preciso fazer quimioterapia? Durante a cirurgia, além de retirar o tumor, nós vamos fazer uma avaliação dos gânglios da sua axila. Hoje em dia, isso é feito através da biópsia de um gânglio chamado sentinela, que será realizada durante a própria cirurgia por um médico patologista. Se a biópsia der positiva, nós vamos ter que esvaziar toda a rede de gânglios da axila na mesma hora. Mas se ela for negativa, você não terá que fazer o esvaziamento axilar. E os resultados saem dentro de alguns dias. O tratamento pós-cirúrgico vai depender desses resultados. O resultado final sai em mais alguns dias. E só então saberemos qual tratamento você deverá seguir. De qualquer modo, você terá que voltar ao meu consultório. Para ver como está correndo o pós-operatório. E também para tirar o treino. Eu vou perder o cabelo? Eu vou ficar careca? Como é que vai ser? Quanto à queda de cabelo vai depender do tipo de medicação que o oncologista clínico vai determinar para você. Vamos aguardar. E a operação, doutor? O senhor acha que nós devemos marcar para quando? Isso vai depender de você, Hilda. Eu aconselho quanto antes melhor. Porque nesse momento a coisa mais importante é a sua saúde. Não, mas, não, eu preciso de um tempo para resolver as minhas coisas, para falar com o meu marido. Falar com a minha filha. Leandro. Não, mas... Aí, depois, então... O meu Deus. E a ver, faz pra ver. Eles... Legenda Adriana Zanotto